A ex-presidente Dilma Rousseff foi confirmada hoje como a nova presidente do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS. Ela segue para Pequim, ao lado do presidente Lula, neste domingo e deve assumir o papel estratégico nas relações comerciais entre Brasil e China. A indicação da ex-presidente Dilma Rousseff para assumir o comando do Banco dos BRICS foi aprovada por unanimidade pelo comitê que reúne ministros da economia dos países que compõem o bloco. O mandato de Dilma vai até julho de 2025, com remuneração anual de cerca de 500 mil dólares por ano, aproximadamente 200 mil reais por mês. Neste ano, cabia ao Brasil sugerir um novo nome para assumir a presidência do Banco dos BRICS, que desde 2020 era administrado pelo brasileiro Marcos Troirro, diplomata indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2020. Nós podemos ter aqui no Brasil todos os duelos políticos em torno do nome de Dilma Rousseff. Lá fora, as pessoas não conhecem esses duelos políticos com a nossa medida e a entendem como uma presidente do Brasil. Isso tem força. A formação dos BRICS aconteceu em junho de 2009 com a União de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Banco de Desenvolvimento foi criado cinco anos depois, em 2014, quando Dilma ainda era presidente da República. A instituição é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável para seus integrantes. Desde 2021, Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai passaram a integrar o banco. A sede da instituição fica em Xangai, na China. Dilma deve viajar para o país asiático junto de Lula nos próximos dias. A nomeação de uma ex-presidente brasileira para assumir o comando do Banco dos BRICS neste momento não foi por acaso. E a influência chinesa teve papel decisivo na escolha. Provavelmente, a contrapartida estará basicamente em torno do Belt and Road, daquela famosa nova rota da seda chinesa. A entrada do Brasil na Belt and Road vai significar possibilidade maior de investimento no Brasil. Por outro lado, maior espaço de influência chinesa aqui também. Dilma Rousseff, nesse contexto, faz parte desse jogo mais amplo de crescimento, de avanço da posição chinesa no novo desenho geopolítico do mundo.